Com o novo cenário do mercado de crédito, fazer portabilidade está mais fácil ou mais difícil? Entenda, agora no Cashless. A portabilidade de crédito ainda é um mecanismo bem desconhecido por parte dos brasileiros. Inclusive, uma pesquisa realizada pelo Datafolha mostrou, trouxe alguns dados sobre isso. E aí, assim, chamou bastante atenção. Na verdade, apenas 6% da população bancarizada já tentou fazer uma portabilidade de crédito. E quando a gente vai olhar para quem conhece, 48% dos entrevistados na classe A e B já ouviram falar sobre o tema. Quando a gente vai para as classes D e E, esse número desce para 34. Então, se pega o valor geral, assim, 6 em cada 10 brasileiros não conhecem o mecanismo de portabilidade de crédito. Realmente é um valor bastante impressionante para um mecanismo até que foi pensado e construído para ajudar as pessoas a melhorar a dívida, a conseguir pagar menos, a conseguir uma condição melhor. E, assim, uma quantidade muito grande e sequer conhece. E mesmo dentre os que conhecem, a pesquisa também olhou, né? Por que que quem conhece não faz? Ou por que que faz? E, na verdade, uma quantidade grande de pessoas também diz que não usa, mesmo conhecendo, porque considera muito complicado o processo. Então, tem também... Tem duas rodadas aí de dificuldade. A primeira é de que 6 em cada 10 brasileiros sequer conhecem a opção. É a segunda de que quem conhece não consegue fazer porque acha o processo muito difícil. E aí, eles até olharam, né? Quais as principais dificuldades que as pessoas relatam. A primeira é a burocracia. Acho que no Brasil isso não é nenhuma novidade, mas é a burocracia. O segundo, na verdade, eu até... Enfim, achei parecido com burocracia, mas é um pouco diferente, né? Que é problemas relacionados à documentação. Então, não é exatamente o processo lá, mas a pessoa conseguir entender quais documentos ela precisa pra poder fazer. E a demora pra aprovar a solicitação. Então, assim, eu fiquei impressionada com o resultado, te confesso. Não imaginava que... Eu sabia que a portabilidade não tinha deslanchado, mas que eram por esses motivos. Fiquei um pouco surpresa, mas os dados são... Porque os dados realmente são impressionantes. Mas um dado positivo que saiu dessa pesquisa é que 7 em cada 10 pessoas alegaram que fariam o processo de portabilidade se ele fosse mais simples. A comparação é um pouco injusta. Eles falaram que era se fosse tão simples quanto fazer um Pix. Não existe nada que vai ser tão simples quanto fazer um Pix. Pelo menos não no horizonte de curto prazo. Mas acho que a ideia mais é que se fosse fácil, as pessoas fariam. Então, quem conhece entende que pode ser positivo, né? Que pode ser benéfico. Não faz porque acha difícil. Então, ali talvez tenha um ponto de onde o Banco Central, onde as instituições podem olhar pra conseguir fazer o mecanismo, né? Crescer mais pra além da parte de que tem que fazer a galera conhecer. Hoje, isso não é uma realidade. Mas nessa parte específica da dificuldade também teve um dado interessante que é o fato de o número de pedidos concretizados diminuiu muito. Então, nessa parte de dificuldade também tem essa dificuldade de... Quem tenta nem sempre consegue. Então, tem uma questão ali que entre 2015 e 2018, a taxa de concretização, né? Foi crescendo. Mas desde então ela foi desacelerando e ano passado ficou abaixo de 40%. Então, se a gente pega, né? O ciclo completo. Muita gente não conhece. Quem conhece não procura porque acha difícil. Quem procura não consegue. Realmente é um cenário complicado pra um mecanismo que foi criado pra ajudar. Tem muita coisa a ser vista aí. Então, vocês já sabem. É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clique. Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.